Fala galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs e estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando uma das coisas que eu mais gosto de fazer e é uma das coisas também que meu pai me ensinou a fazer, que é pescar. Galera, eu tô aqui em Glória, eu tô de férias, eu não tava postando tanto vídeo ultimamente porque eu tava na reta final lá da faculdade e tava bem apertada, assim, tipo, tava correria, tá ligado? E aí eu parei de gravar mais pra dar mais foco na faculdade. Só que agora eu tô de férias e aí, como eu tô passando a semana aqui em Glória, porque meu cachorro, o Brusque, ele fica aqui, aí eu tenho que ficar aqui também pra alimentar ele. E aí meu colega pegou e me chamou e disse bem assim, Johan, amanhã eu tô indo pro Rio São Francisco, quer ir? Aí eu disse, bora. E aí a gente tá se organizando, amanhã, às 6 horas da manhã, a gente tá saindo daqui de Glória e estamos indo lá pra Canidé e de Canidé a gente desce pro Rio e é lá onde a gente vai fazer essa nossa aventura. E é isso, galera, eu vou filmar toda a nossa aventura e espero que vocês gostem, aproveitem e se der eu vou filmar, eu fisgando lá o peixe e tal, meu colega também. E eu espero que vocês aproveitem o vídeo e é isso, galera. Valeu, falou e bora pro vídeo. Chegamos aqui, pessoal, a gente já tá aqui no Rio, olha só. Pra lá é a usina hidrelétrica daqui de Canidé e só estamos aqui nos preparando, preparando material pra depois a gente começar aí a nossa pescaria. Tô quase subindo ali, olha, naquela ponta, jogar e deixar pra ver o que é que acontece. Hã? Olha só, galera. Olha a visão que eu tenho aqui. Ai, pescador fuleiro do cano. Olha só isso, pô. Viu alguma coisa aqui em cima, foi? Olha, tem gente lá, tá ligado? Olha, tem gente lá, tá ligado? Caralho, velho. Da agonia, tá ligado? Galera, dá um medo do caralho E aí, Álvaro, a pescaria foi boa? Foi boa, né? Peguei um roubalho de uns 3 quilos, 4 quilos Estamos aí, né? Estamos aqui, galera, arrumando as coisas agora Pra ir pra casa Aqui, ó É mais de aqui do rio É isso, galera Eu não peguei Peguei dois Um fugiu, o outro foi Desse tamanho, assim Valeu a pena Deu pra se divertir, foi diferente E é isso, galera Até a próxima aventura agora Voltamos, rapaziada E é isso O vídeo, tentei fazer um olho um pouco mais curto Vamos sair um pouco desse meu dia Aí no Rio São Francisco É... Foi um dia muito bom Mas cansativo também, porque Como a gente foi de moto E a viagem era longa 80 quilômetros pra ir 80 quilômetros pra voltar E isso numa moto Debaixo de chuva E com peso nas costas Doía bastante, cara Doía bastante Mas, tirando isso Foi muito bom o dia lá Foi um dia diferente Foi um dia com... Um cenário diferente, assim Um cenário muito bonito de prestigiar Eu recomendo ir pra lá Tanto pra pescar Como pra tomar um banho Com cuidado Porque lá O negócio é meio Tenso Tem uns... Um lugar lá que é... Faz medo, mano Faz medo E... É isso Eu não filmei fisgando peixe Com o peixe na mão Mas... A gente conseguiu pegar Assim, meu colega pegou um rubalo E eu peguei uma traíra Só que... A minha traíra Eu tava segurando ela Ela se balançou Caiu na água Tipo... Não peguei ela logo Entendeu? E... Assim... Eu não consegui filmar ela Porque eu tava sem o meu celular Tava na mochila E minha câmera Minha action cam Já tinha descarregado E... Foi problemas técnicos E não é história de pescador Não sei o que vocês vão pensar Mas... Não foi história de pescador A gente conseguiu pegar Só não filmamos Mas da próxima vez Eu vou filmar E vou tentar trazer Mais vídeos assim Com a pescaria Porque é algo que eu gosto de fazer Algo que... Eu acho... Muito legal É satisfatório E é um vídeo também Pra comemorar os 60 inscritos No canal, né galera? E obrigado aí pelo apoio Eu tô muito feliz Porque cada dia mais O canal vem crescendo Toda vez que eu posto vídeo Ganho mais inscritos Isso é muito bom E é isso pessoal Valeu Falou E... Fui